Delmo Menezes, Agenda Capital. Como o senhor avalia o controle mais rigoroso do governo chinês em relação aos insumos que estão sendo adquiridos pelo governo brasileiro? Isso não vai atrasar ainda mais o abastecimento nos hospitais? O governo tem um plano B para evitar o desabastecimento desses produtos, como máscaras e respiradores, por exemplo? Sim, o nosso plano B é produção nacional, tanto de máscaras como de respiradores. Nós já estamos hoje com algumas empresas nacionais aumentando a sua capacidade de produção. Nós estamos agora em uma negociação com um pool de empresas que produzem máscaras N95, que estão trabalhando para entregar para o Ministério da Saúde em torno de 5 milhões de máscaras por mês. Temos ainda algumas questões a serem resolvidas com eles, a principal delas é a matéria-prima, que nós temos que ter a garantia da disponibilidade da matéria-prima para a produção dessas máscaras. Em relação aos respiradores, nós estamos com as empresas nacionais produzindo essa quantidade de respiradores que eu falei inicialmente, em torno de 15 mil respiradores. Esse é o nosso plano B. Não significa que nós ainda não vamos tentar o mercado internacional, o mercado chinês, porque algumas operações estão dando certo. Nós temos uma operação de importação de máscaras, no quantitativo de 240 milhões de máscaras, que nós temos garantido a entrega. Na próxima semana já vamos fazer o primeiro, ou talvez dois envios de aeronaves para a China para trazer para o Brasil essas máscaras que estão sendo adquiridas, num total de 240 milhões de máscaras. Isso aí vai envolver quase 20 aviões lotados só com máscaras para serem distribuídos no país.